O que você é capaz de fazer completamente no escuro? Bom, eu tenho quase certeza que nenhuma das suas respostas foi fazer um gol. Mas você acreditaria se eu falasse que o Cristiano Ronaldo foi desafiado uma vez a marcar um gol completamente no escuro? Os caras levaram o Cristiano Ronaldo para um estúdio. E o desafio consistia basicamente em que o Cristiano Ronaldo veria o momento que o cruzamento seria feito. E então, após o lançamento ser feito, todas as luzes seriam apagadas e o Cristiano Ronaldo teria que marcar o gol completamente no escuro. Como você pode ver, no primeiro desafio ele tirou praticamente de letra. O cruzamento veio e ele conseguiu marcar o gol com o pé. Porém, aparentemente, os caras queriam elevar um pouco mais o nível de dificuldade. E pediriam para o Cristiano Ronaldo marcar, porém sem usar o seu pé. O engraçado é que tem muita gente que perde gol até vendo a bola. Mas enfim, o cruzamento veio, as luzes se apagaram e alguns segundos depois só vimos a rede balançando. E então, o Cristiano Ronaldo fez esse gesto aqui com o peito. O cara chegou e parabenizou ele. Quando o cara pediu para o Cristiano Ronaldo não marcar com o pé, eu achei que ele ia tentar marcar de cabeça. Mas quando eu vi o replay, o cara fez o gol de ombro. Mas e você, acha que conseguiria fazer o mesmo feito do Cristiano Ronaldo? Comenta aí embaixo.